Música Nesta apresentação vou te ensinar como dominar uma das mais procuradas habilidades na existência da humanidade. Estou falando sobre poder. E não estou falando sobre poder físico de uma pessoa, de uma atleta, ou pessoa armada, ou pessoa que recebeu seu poder numa forma de herança. Nem aquela pessoa que recebeu autoridade, tipo policial, oficial, ou diretor de uma empresa. Estou falando sobre poder pessoal, o poder de convencer as pessoas de fazer o que você quer. O tipo de poder irresistível que emana das pessoas. O tipo de poder que ninguém pode dar e ninguém pode tirar de você. Oi, meu nome é Robert Abraham e sejam bem-vindos para Segredos Práticos de Persuasão. Não como poder externo, o poder de persuadir, um poder que você já está possuindo. Você tinha este poder desde a sua infância. Agora vou te ensinar como soltar esse poder e usar-o para fazer qualquer coisa que você quer fazer. Vou te ensinar como receber suas necessidades dos outros. Influenciar os outros e atrair-os a você como se fosse uma imã gigante. Vou te ensinar como fazer que os outros fazem quase qualquer coisa que você pede. Muitas pessoas vivem e morrem sem nunca descobrir esta habilidade de como persuadir. Mas você vai aprender como obter este poder. Vou te ensinar como convencer as pessoas de ver coisas do seu ponto de vista. E na verdade, nós estamos fazendo isso todos os dias. Não fazemos? Cada vez que interagimos com outro ser humano, existe um elemento de persuasão. Não apenas em nossa vida empresarial, mas em nossa vida pessoal e social. O fato é que qualquer coisa que você quer está possuindo nas mãos dos outros. Esta é uma declaração forte. Mas pensa comigo por um minuto. Nós nascemos, nos, neste mundo, sem nada. Desde que nascemos e até a morte, nos dependemos das outras pessoas. Você quer comer? A comida está possuindo nas mãos dos outros. Você quer amor? Isso também está nas mãos dos outros. Você quer um abrigo? Isso também está nas mãos dos outros. Analisando esta declaração, percebemos que quase qualquer coisa que queremos, nós precisamos pedir e comprar. Os dias de ir no meio do mato e construir uma casa já passaram, você não pode fazer quase nada sozinho. Desde que já estabelecemos este fato, que todo mundo depende em todo mundo, vou te perguntar. Você não acha que faz sentido de aprender como obter suas necessidades dos outros? Querendo ou não, esta habilidade é super importante. Então, você está pronto para pedir, convencer, persuadir, obrigar sem manipulação? Vamos admitir uma coisa aqui. Por que você comprou este curso? Porque alguém convenceu você comprar. Não convenceu? Neste caso, foi eu ou minhas palavras que convenceram você fazer isso. Eu sei, eu usei palavras que motivavam você a investir. Então, por que você comprou este curso? Deixa-me ver se eu posso adivinhar por que você comprou este curso. Através de observar seu redor, você percebeu que amigos, colegas, conseguem fazer coisas muito mais fáceis do que você. Então, você está perguntando a você, como isto é possível? Por exemplo, você tem um colega no seu trabalho, um gerente, administrador. Quando ele pede que os funcionários façam uma troca nas horas, ele sempre, quando ele pede este favor, ele sempre faça este favor para ele, sem problemas. Quando alguém está doente, ele pega uma pessoa de um departamento, coloca aquela pessoa no outro departamento, sem reclamação, ninguém reclama. Todo mundo chega na hora, ninguém está atrasado no departamento dele. Todo mundo respeita ele, até o presidente, quando o presidente pede que ele faça um relatório, ele faça o relatório com facilidade. E todo mundo ajuda aquela pessoa. Ou, talvez, você é um vendedor. No seu escritório, você tem outra pessoa, outra colega. Ela vende o mesmo produto que você vende, no mesmo mercado, com mesmos preços, para mesmas pessoas, com mesmas condições. Mas, ela consegue, aquela pessoa, consegue vender 20 a 50 vezes mais do que você. Não só isso, ou, você conhece uma outra pessoa, que é realmente o maior mentiroso que você conhece na sua vida. Mas, para sua surpresa, você descobre que, apesar de ser mentiroso, super mentiroso, muitas pessoas acreditam naquela pessoa. Ou, talvez, você é um pai. Você tem filhos, e quando você pede alguma coisa que seus filhos, para fazer, eles simplesmente ignoram você. Quando você fala para eles, para limpar seus quadros, eles não limpam seus quadros. Quando você pede que eles voltem 10 da noite, eles voltam 11 da noite. Quando você fala para eles fazerem as lições da casa, e depois brincar, eles fazem exatamente o oposto. Eles brincam, e depois, talvez, eles fazem as lições da casa. Você, provavelmente, não vai ter problema com isso. Mas, quando você olha os filhos do seu vizinho, você está chocado. Os filhos do seu vizinho, quando o pai fala para seus filhos para fazer alguma coisa, eles limpam seus quadros. A casa está limpa. Quando os filhos pedem permissão do pai de brincar, o pai responde e fala, olha, você tem que fazer as suas lições da casa, e depois você pode brincar. Qual a reação daquelas crianças? Sem reclamação. Eles fazem exatamente o que o pai e o mãe estão falando. Então, você está perguntando a si mesmo. E a pergunta que entra na sua cabeça é, o que aquelas pessoas sabem que eu não sei? E esta pergunta, repite várias vezes. Você percebe pessoas que conseguem grandes resultados, quando você literalmente está soando para receber uma fracção dos resultados que eles recebem. Então, qual é o segredo daquelas pessoas? Esta é a essência dos segredos de persuasão. Pensa comigo por um minuto. Qualquer coisa que você fez, fazendo, vai fazer, é porque alguém convenceu você a fazer isso. Você acorda de manhã porque alguém convenceu você que vale a pena de acordar de manhã. Você ir no trabalho toda manhã porque alguém convenceu você de fazer isso. Você não rouba, não mente, não mata porque alguém colocou este jogo de valores na sua vida. Você pode raciocinar e dizer que cada indivíduo tem seus próprios desejos. E nós decidimos porque temos este livre-árbitro. Mas, novamente, vou comprovar que este livre-árbitro também foi sugerido para você, desde que você nasceu. Nós fizemos no trabalho todo dia porque alguém convenceu nós fazer isso. Nós compramos esta casa naquela cidade ou naquele bairro porque alguém convenceu nós fazer isso. Nós escolhemos esta marca de carro porque alguém sugeriu isso para nós. E assim por diante. Existe em nosso mundo uma enorme rede invisível de desejos e sugestões que recebemos e damos para outras pessoas. Desde que nosso sucesso neste mundo depende da nossa habilidade de receber nossas necessidades dos outros, Você não acha que chegou a hora de aprender esta habilidade? Você não acha que chegou a hora de abrir os olhos também e ver o que as outras pessoas estão fazendo contra nós? Então, se você fica comigo até o fim, você vai aprender uma habilidade tão importante, tão poderosa, que você vai dizer, puxa, como eu poderia sobreviver toda a minha vida sem esta sabedoria? Você vai ver que vale a pena. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou ensinar você as técnicas de persuasão e você vai ver que essas técnicas vão melhorar a sua vida em três campos principais. O primeiro campo, no campo de vendas. Agora, não fala para mim, olha, eu não sou vendedor, eu não vendo muitas coisas, eu não recebo comissão. Não fala isso para mim porque, querendo ou não, você é um vendedor. Ou você vende uma coisa, você vende ideias, você vende opiniões, você vende coisas, você vende seu tempo no trabalho. Então, você vai aprender como vender melhor. O segundo campo que você vai melhorar como resultado deste curso, você vai aprender como administrar melhor sua equipe. Como administrar melhor sua vida. O próximo campo que você vai melhorar vai ser o campo da vida pessoal e a vida social. Isso também você vai melhorar como resultado de todas essas habilidades. Então, deixa eu me dar para você uma visão geral do que nós vamos aprender neste curso. Primeira coisa, nós vamos aprender o modelo grego de persuasão. O modelo grego antigo de persuasão, que é baseado no elemento de quatro passos. Ethos, pathos, logos e ethos novamente. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mais tarde, nós vamos aprender também como aplicar credibilidade para a nossa mensagem. Nós vamos aprender quais são os fatores subliminais, ou sugestões, os fatores subliminais que influenciam as pessoas. E nós vamos aprender os fatores como usar lógico para persuasar as pessoas. Nós vamos aprender também com técnicas verbais. Eu vou ensinar você a ter frases que você deve usar palavra por palavra para convencer as pessoas. Eu vou ensinar você como desenvolver um jeito carismático, um jeito persuasivo. E nós vamos aprender como desenvolver esse tipo de pessoa persuasiva. Durante o curso, eu vou dar para você alguns exemplos de como organizações utilizam as técnicas de persuasão para manipular as pessoas e aplicar até várias formas de lavagem cerebral. Nós vamos aprender como essas técnicas funcionam sobre eleitores, como essas técnicas funcionam contra consumidores, como setas religiosas utilizam essas técnicas para fazer lavagem cerebral, como isso está utilizando também para manipular resultados de eleição e muito mais. Você vai aprender muitas coisas e algumas das coisas que você vai aprender aqui, você não vai gostar. Você não vai gostar por dois motivos. O primeiro motivo é porque você vai dizer, Puxa, agora eu entendo o que eles fizeram contra mim. Você vai ver o que as pessoas utilizavam contra você e você vai ficar um pouco envergonhando com isso, mas não se preocupe com isso, amigo, porque pelo menos agora você tem uma chave. Uma vez que você sabe este técnicas, uma vez que você sabe o que as pessoas usavam contra você, você vai ficar imunizado para o resto da sua vida, porque eles não vão ter esta habilidade, eles não vão ter esta habilidade de manipular você no futuro. O segundo motivo por que você vai ficar mais zangado é porque você vai ver que existem em nosso mundo milhares de pessoas que vão continuar a usar este técnicas. E você vai ver organizações que estão usando este técnicas. E você vai ver milhares de empresas que estão usando este técnicas, manipulando milhões e milhões de pessoas. Manipulação em uma grande escala. E você vai dizer, Puxa, toda esta massa está se safando disso. Então você vai ver tudo isso e você vai ficar um pouco chateado com isso, mas pelo menos agora você tem os olhos abertos. Pelo menos agora você vai saber que você pelo menos não vai querer naquela armadilha. A próxima coisa que eu vou dizer para vocês sobre este curso, eu vou basear o curso inteiro no modelo antigo da persuasão, modelo antigo da persuasão grega. Este modelo foi elaborado pelo Aristóteles. Aristóteles, como eu falei no curso Power Memory, foi uma das mais inteligentes pessoas na história do ser humano e do mundo antigo. Como as pessoas falam que até hoje tudo é Aristóteles, o resto é simplesmente comentário das palavras do que Aristóteles falou. Então a escola grega da persuasão utilizou o método de quatro passos. Este método é simplesmente utilizarmos, Quando você quer convencer alguém, você tem que aplicar estes quatro elementos. Os elementos são ethos, pathos, logos, ethos. Novamente, ethos, pathos, logos, ethos. Quando você quer convencer alguém, você tem que aplicar estes quatro elementos. Ethos, ethos significa ética, Credibilidade, mostrando para a pessoa que você é uma pessoa com credibilidade. Pathos, mostrando para a pessoa que você apresenta mais do que apenas um produto ou uma ideia, você também é uma pessoa que ele pode gostar. Pessoa que você tem relacionamento de amizade, relacionamento fora do assunto que você está lidando com. Esse chamado pathos. Logos, o terceiro elemento é o elemento de logos. Logos, lógico. Logic. Você tem que utilizar lógico quando você convence a pessoa. E quando você termina a sua conversa com aquela pessoa, você tem que mostrar para ela que ela fez a coisa certa, então você termina como ethos novamente. Para ilustrar isso para você de uma forma ainda melhor, eu gostaria que você, imagina que você quer vender seu produto. Você quer ser um vendedor e você quer vender seu produto. Então, quando você aborda seu cliente, quando você aproxima seu cliente, você tem que mostrar para ele que você é uma pessoa com credibilidade. Ethos. Se você não parece com uma pessoa com credibilidade, seu comprador não, nunca vai comprar de você. Você tem que ser vestido, bem vestido, você tem que colocar garota, você tem que falar na forma eloquente, na forma educada. E tudo isso mostrando para outra pessoa que você é uma pessoa ética. Você tem que mostrar para ele a papelada da sua empresa, a caixada da sua empresa, mostrando que tudo está em ordem, tudo está certo. Esse é o lado chamado, o lado da ethos. Ética. Você tem que mostrar para o seu oponente que você é uma pessoa ética. Porque, se você não é uma pessoa ética, ele não vai escutar para você, é óbvio que ele não vai comprar de você. O segundo passo, o passo da pathos. Pathos. Pathos significa nível emocional, emoção. Pathos vem de latim, empatia. Você tem que demonstrar para o seu cliente que você não apenas quer vender o produto para ele, você está procurando relacionamento de longo prazo, relacionamento que tem muito mais de apenas relacionamento de negócio, mas relacionamento de amizade. Porque se ele gosta de você, se ele é seu amigo, ele vai comprar de você. Você sabe isso muito bem, porque você sabe que você não vai comprar de um vendedor que você não gosta. Então, pathos é um elemento importante, porque quando você gosta de alguém, esse distorce a percepção do seu produto. Se o seu cliente gosta de você, apesar do fato que o seu produto não é mais barato no mercado, apesar do fato que o seu produto não é 100%, o fato que ele gosta de você, ele vai causar para ele de comprar de você. Por quê? Porque o pathos, emoções, relacionamento, amizade, distorceu a percepção da cliente do seu produto. Então, pathos. Pathos, nível emocional. Terceiro passo, você tem que também fornecer para o seu cliente motivos lógicos porque ele deve comprar seu produto. Você tem que mostrar para ele que vale a pena o seu produto economizar dinheiro, o seu produto é melhor no mercado, o seu produto atinge estes objetivos, o seu produto economizar tal dinheiro, e assim por diante. Esse chamado logos. Logos, você tem que mostrar para ele isso de uma forma lógica. Por quê? Porque quando você partir com o seu cliente, ele não vai pensar que ele comprou de você apenas porque ele gostou de você. Ele vai pensar que ele comprou de você também porque ele tem um motivo lógico. Ele vai raciocinar isso para ele mesmo. Ele vai aceitar esta ideia que ele comprou de você. E se ele não aceita essa ideia, o que acontece? Você vai ter o que nós chamamos de customer remorse. Remorse quando... Remorse do consumidor. Quando você vendeu uma coisa, um dia depois, o cliente está desencantado com o seu produto, ele vai ligar, ele vai querer seu dinheiro de volta. Então, esse elemento de logos lógico, fornecendo para o seu cliente razões, características lógicas, porque ele deve comprar seu produto, vai ajudar a sementar, vai ajudar a colar, vai ajudar a fixar, vamos dizer, a venda. E você termina a sua conversa com o seu cliente, após comprar de você, você vai terminar a sua conversa com, novamente, com ethos. Dizendo para ele, olha, você fez a coisa certa, confirmando o pedido, confirmando todas as detalhes, e partindo da pessoa na forma ética, na forma boa, para ele sentir que realmente ele fez uma coisa certa. Então, esses quatro elementos são, são óbvios no processo da venda. Mas esses quatro elementos possuem muito mais elementos profundos que nós vamos elaborar, nós vamos explorar durante este curso. Você vai ver que ethos, existem pelo menos 14 ou 15 elementos que aumentam sua credibilidade. Nós vamos elaborar cada elemento, eu vou ensinar a você como aplicar esses elementos para qualquer situação onde você tem que convencer alguém. Quando eu falo sobre pathos, eu vou ensinar a você várias maneiras, sugestões, vários fatores subliminais que distorcem a percepção do seu produto, ou a percepção de você nos olhos do seu cliente. E esse é super importante. E também, quando vamos falar sobre logos, eu vou ensinar a você tácticas verbais que você vai usar palavra por palavra para convencer seu cliente. E além disso, eu vou também fornecer para você algumas maneiras onde o lógico não é exatamente lógico certo. Eu vou ensinar a você maneiras de usar lógico mentiroso para manipular as pessoas. Também, eu quero que você seja ciente disso, porque quando você entende como o sistema de persuasão funciona no nosso mundo, você vai ficar muito mais ciente e muito mais alerta das coisas que estão acontecendo e você vai ficar muito mais vigilante quando alguém está tentando manipular você. Ok, só isso. Esse foi o modelo antigo da persuasão grega. e nós vamos usar este modelo, nós vamos montar este curso inteiro em cima deste modelo. Agora, conhecendo este modelo pode ser muito útil porque nós podemos pegar este modelo e montar nossa apresentação, por exemplo, em vendas em cima deste modelo. Você vai pegar, por exemplo, sua apresentação, você quer vender alguma coisa, você quer vender um carro ou algum produto, você pergunta-se o que eu preciso fazer para mostrar minha empresa, mostrar minha apresentação na forma mais, com mais credibilidade quanto possível. O que eu posso fazer? Ok, você vai ver que você pode usar alguns elementos que eu vou ensinar a você mais tarde. Outra coisa que você pode fazer na área da pathos, o que nós podemos fazer na área da pathos, na área da emoção para distorcer a percepção lógica da pessoa. O que nós podemos fazer? E nós vamos, eu vou ensinar você como fazer isso também. Você vai aprender também quais são as palavras lógicas, até palavra por palavra, para convencer a pessoa, para extrair a resposta sim do seu cliente. Então, você vai montar esse modelo antigo de vendas em qualquer apresentação ou qualquer relacionamento humano onde você tem que pedir alguma coisa de uma outra pessoa. Neste ponto, você pode me dizer, Robert, então, qual é a diferença entre persuasão e influência ou persuasão e negociação ou persuasão e vendas? Eu tenho cursos sobre vendas, especificamente sobre vendas, chamado Vendas por Vendedores que Odeiam Vender e Segredas de Fechamento da Vendas. Dois cursos excelentes que eu recomendo muito. E também eu tenho um curso chamado Truques Segredos de Negociação e Como Proteger-se. Também, excelente curso, muito prático. Você vai abrir seus olhos neste curso de persuasão. No curso de negociação, você vai começar a ganhar dinheiro com isso. Você vai levar isso no banco porque você vai aprender como não pagar demais. E também você vai aprender como comprar no preço mais barato possível. Então, a pergunta que você pode me fazer é qual a diferença entre persuasão e negociação. Então, persuasão é uma tentativa de modificar a opinião e a atitude de uma outra pessoa utilizando comunicação. Quando negociação é uma coisa mais detalhada. Usualmente, negociação você negocia termos, você negocia preço. Existe sempre uma coisa em detalhes. mas persuasão é uma coisa mais geral. Então, no próximo bloco eu vou te ensinar como trabalhar com o elemento da ethos, como criar credibilidade. E você vai entender porque pessoas com reputação de ser grandes mentirosas conseguem enganar muitas pessoas porque eles sabem, eles conhecem este elemento que cria credibilidade. E você vai aprender isso também.